Você sabia que a gente que é portador de doença reumática, especialmente a artrite reumatóide, a espondilite, o lúpus e as vasculites, deve manter o calendário de vacina em dia, porque a gente corre o risco maior de ter infecções do que as pessoas saudáveis. Isso ocorre tanto pela doença em si, como pelos nossos tratamentos. As vacinas são capazes de oferecer uma proteção contra algumas infecções. As vacinas são feitas a partir de um micro-organismo, vírus ou bactéria, seja vivo ou morto, e próxima vez que você tiver contato com ele, o seu sistema imunológico já saberá o que fazer para combatê-lo. Vacinas feitas a partir de micro-organismos mortos são chamadas de vacinas inativas. As vacinas inativas são seguras e eficazes em nós, pacientes reumáticos, entretanto, as vacinas com componentes vivos, eles são proibidos em algumas situações, dentre elas o uso de prednisona em doses maiores do que 20mg e de agentes biológicos. É muito importante a gente ressaltar que você nunca deve tomar vacinas por conta e deve sempre conversar com o seu médico sobre isso, sobre quais vacinas você pode ou qual que você não pode. O melhor momento para vacinar é duas a quatro semanas antes de começar o tratamento. Se não for possível esperar para começar o tratamento, as vacinas inativas podem ser administradas com seguranças posteriormente. O que muda é que o seu efeito será menor. Se você estiver em tratamento imunossupressor e precisa receber uma vacina viva, o seu tratamento deve ser descontinuado temporariamente, ou seja, deve parar. E esse tempo varia de 25 dias até 6 meses conforme o que o seu médico falar e conforme a sua medicação. Só você deve se vacinar? Não. A vacinação das pessoas que convivem com você também vai ajudar muito a reduzir os riscos de infecções. As principais vacinas permitidas para eles são a influência, a tripse viral, a de febre amarela. Eles não devem, eles não poderão tomar a vacina oral da poliomielite porque existe um risco de transmitir a doença. Quanto à vacina da varicela e da herpes, caso apresente uma lesão de pele depois da vacina, deve se afastar de você até que o sintoma desapareça. Mas quais são as vacinas que você deve tomar? Leve o seu calendário para o seu reumatologista para que ele veja aí quais que você já tomou, quais que você pode tomar, quais que você não pode. De uma forma geral, as pessoas, como eu falei, de uso de imunossupressores não podem usar as vacinas de vírus vivos. No caso, se você não tiver a carteria, diante dessa falta de registro que comprove o recebimento da vacina, o médico considera o paciente não vacinado e recomendará as vacinas indicadas. As principais vacinas têm a difteria, tétano e coqueluche para os adultos porque tem uma opção da dupla bacteriana. Tem as vacinas de doenças meningocócicas, ela resulta em doenças invasivas graves, como a meningite e a meningoccemia. Essas vacinas meningocócicas são inativas, ou seja, não são contraindicadas em imunodeprimidos. A vacina do tipo conjugada, ela vai estar disponível na rede pública de rotina para menores de 2 anos e para grupos de risco de qualquer faixa etária, tá bom? E no caso das doenças penimocócicas, né, que causam a pneumonia, a bacteremia e a meningite, principalmente nos extremos de idades menores de 2 anos e os com idades maiores de 65. E nos portadores de doenças crônicas, existe duas vacinas eficazes para proteger os adultos e duas meningocócicas, tá? Existem vários esquemas de vacinação antipenimocócica que pergunte, óbvio, para o seu médico qual delas que você deve estar utilizando. Os maiores de 19 anos pertencem a grupos de risco e podem receber a VPC-13, tá? Seguidas de outras. O reforço seria aí 5 anos depois, tá? Também tem da hepatite A, que é uma vacina inativada, sendo segura de imunodeprimidos e disponível na rede privada para maiores de um ano e na rede pública para crianças de 1 a 2 anos. São duas doses com intervalo de 6 meses. Tem da hepatite B, que é uma vacina inativa e está disponível também na rede pública para menores de 49 anos, tá? Tem da febre amarela, que é de vírus vivos atenuados, sendo contraindicada para gente de uso imunossupressores, sempre conversar com o seu médico, tá bom? Tem também da FZOST, que é licenciado para uso a partir dos 50 anos de idade, para pacientes com doença crônica que pode ser vacinado, exceto nas situações de imunossupressão grave, tá? Que inclui aí o uso de biológico, converse com o seu médico. Tem do HPV, tem do HIV, tem da influência, tem da poliomielite, rotavírus, sarampo, cachumba e rubéola, tuberculose e varicela. Ou seja, todas elas você tem que conversar com o seu médico, tá bom, gente? Espero muito que esse vídeo seja um vídeo que tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, te ajudou de alguma maneira, já comenta, deixa o seu like, compartilha. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é vídeo todo dia, é só clicar no botão vermelho e ativar aí para receber todas as notificações, tá bom? Eu sou a Renata, como é que vocês estão? Espero que todos estejam aí super bem, com a graça de Deus. Eu já agradeço a todos aí a participação nas redes sociais do Artrite. Lembrando que tem várias outras redes sociais, tem um grupo de apoio do WhatsApp onde você pode participar. É só clicar aqui embaixo na descrição que você vai ver aí Facebook, Instagram, enfim. Tá bom? E todo final do vídeo eu leio seu comentário, sempre falando para vocês que eu tenho dificuldade para digitar por conta das deformidades no dedo. Então, eu respondo no final do vídeo. Então, continue, gente, sempre comentando que eu vou responder de coração, pode ter certeza, tá? No vídeo, Artrite, qual a frequência, como se desenvolve e o que sente? Um beijo para a Ivone Sampaio. André, beijo. Ivone, como que você tá? Ela falou que ela sofre desse mal, mas desde os 30 anos. Hoje ela está com 54 anos. É exatamente isso que foi relatado no vídeo. É muito cruel. No exato momento, estou com a coluna lombar atacada. Oi, Ivone. Melhores para você, meu amor. Tá? Melhores para você aí. Tá? Fica com Deus. Um beijo para a Soraya Costa, que ela comentou. Tenho artrose no joelho esquerdo e tornozelo braço direito. Sofro com dores, fadiga, agora tá no joelho direito. Tô com 56 anos. Melhoras, minha amiga Soraya Costa, viu? Deus abençoe você. Vocês vão melhorar. Soraya Costa, Ivone Sampaio. Que Deus aí possa colocar a sua mão sagrada sobre vocês para que amenize essa dor e sofrimento. Tá bom? Um beijo para vocês. Vamos ler mais um aqui. Será que tem aqui? Ah, vamos ver. No vídeo, fibromialgia, por que acontece? Um beijo para Francinete Souza, que ela falou, boa noite. Boa noite, Francinete. Ela falou, obrigada pelo esclarecimento. Eu tenho esse problema. É triste, ô, meu amor. Um beijo para você, viu? Melhoras aí para você. Ela falou, aqui na minha cidade, Limoeiro do Norte do Ceará. Um beijo para todo o pessoal do Ceará, do Limoeiro do Norte. Ela falou, não tem rematologista. Meu Deus, jura? Não tem rematologista pelo SUS. Só tem em particular. Nós que não temos condições financeiras, sofremos muito. É um descaso com a população pobre. Eu sinto dor o tempo todo. Só misericórdia de Deus nas nossas vidas. Um abraço para todos vocês. Um beijo, Francinete Souza. Menina, que falta de responsabilidade. Não tem um rematologista da rede pública? Meu senhor, olhar por esse povo. Um beijo para você. Nossa, gente. Aí, quando começa a época de eleição, aí vem aqueles caras de pau, né? Ai, gente, sem comentário. Um beijo, Francinete, para você. Um beijo também para Maria Lúcia Silva de Araújo. Um beijo, Maria Lúcia, como você está? Porque ela falou, olha, eu tenho fibromialgia, sofro muito. Sinto muitas dores, muito cansado, irritabilidade. Só vivo chorando. Não entendo por que sofro tanto, meu amor. Sinta-se abraçada bem de levinho para não sentir dor. Que Deus abençoe a você. Que Deus coloque a sua mão sagrada sobre a sua enfermidade para que você melhore aí, tá? Suas dores para você e para a Francinete Souza. Francinete Souza, vamos rezar muito para que um anjo apareça aí e possa ver a situação das pessoas mais pobres aí da sua cidade limoeira do norte do Ceará, tá? Um beijo para você. Um beijo para Maria Lúcia Silva de Araújo. Gente, fiquem com Deus. Eu fico revoltada com essas coisas, viu, gente? Uma revolta muito grande. Um beijo no coração de todos vocês. Muita luz, muita paz. Que a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus.